Olá, graças e paz, povo de Deus, Deus abençoe sua vida, hoje começando a continuidade do livro de Segundo Reis, lembra? Nós demos uma paradinha e hoje nós vamos seguir a partir do capítulo 15 até o capítulo 17, então hoje 183 dias do plano cronológico de leitura da palavra, amém? Então vamos entrando, Deus abençoe sua vida, vamos fazer companhia uns aos outros, mas nesse friozinho hoje, né gente? Conosco aqui a irmã Zezé Lopes, Marisa Peçanha, Deus abençoe, obrigado Zezé, tá frio, né Zezé? E hoje, meu Jesus, quem é da baixada sofreu, né gente? Sem água, sem luz, minha luz já chegou aqui, já era quase sete horas da noite, ainda tô sem água, meu Deus, só prova! Mas Deus abençoe a todos e todas, as Silvânia, Jussara, Eva Costa, Débora do Silas, Vilar Porto, Deus abençoe, nome de Jesus, Virgínia do Amaral, né? Mas é assim, né gente? O povo da baixada sofre, você não vê falar que Zona Sul fica sem água e sem luz no mesmo dia, né? Aqui estamos sem água até agora, e a luz foi um acidente aqui na minha rua, que derrubaram, quase derrubaram um poste, né? E aí a Laís passou aqui o dia todo, gente, sem luz e sem água, só Jesus, né? Deus abençoe, Marlene Lopes, Ranúzia, já tem água aí, Ranúzia, que aqui não tem não, minha filha, nem expectativa, né? E também a luz voltou, já era mais de sete horas da noite, não é fácil, né? Se a gente fosse da Zona Sul, não acontecia isso, né gente? Bete Oliveira aqui conosco também, Marli Souza, Eva Costa, por isso que o reino de Deus é perfeito, né? O reino de Deus é justiça, né? Porque pra Deus não existe, né? Zona Sul, Zona Norte, Baixada, todo mundo recebe na mesma porção, né? Mas a gente fica nesse sofrimento, só Jesus, né? Benedita do Carmo conosco, Sônia Pimentel, Deus abençoe, Sônia. Obrigada aí por ajudar, Sônia, na intercessão, Valéria Lima, Deus abençoe. Então vamos entrando, gente, que hoje tá frio, né? Não tá nada, nada fácil. Aqui, meu Deus do céu, porque eu tô no Chile. Não é mole não, gente. E hoje, então, prepare sua Bíblia no livro de Segundo Reis. Agora vamos dar continuidade nos capítulos 15, 16 e 17, pra depois a gente terminar o livro de Segundo Reis e dar continuidade à nossa caminhada de leitura cronológica. A gente deu um passeio, mas você entendeu o porquê, né? Nós fomos aos profetas menores contemporâneos dos reis que nós estamos lendo, né? Susana Sarandi, Eugênia Alves, Deus abençoe também, amém? A todos e todas, em nome de Jesus. Prova grande mesmo, gente, só Jesus. Amém, Marlene, eu creio, né? Que eu falei, Jesus, a gente acordar com essa notícia. Não é mole não, né, gente? Não tem luz e pra piorar também não tem água, só Cristo, né? Só Deus da nossa vida, gente. Então, hoje, nós vamos seguir o livro de Segundo Reis. Vamos alinhar, tá, gente? Isabel Rosa aqui conosco, Gibson, Tereza Rosa, Elizabeth Cruz, Tânia Mara e Lúcia Campos, né? Então, hoje, Segundo Reis, 15, 16 e 17. Amanhã, nós vamos a outro profeta, vamos a Oseias. E aí, quando for, né? No caso, a gente começou hoje aqui, né? Primeiro de julho. Então, quando for dia 6 de julho, a gente volta ao livro de Segundo Reis. E assim, a gente vai fazendo essa caminhada, parece meia louca, que vai e vem, mas é cronológico, ou seja, de acordo com o tempo em que a coisa aconteceu, de acordo com os profetas que se cruzavam pelo caminho. Tá legal? Então, Débora Pinto aqui conosco, Pedrina Sacramento, Rosemary Milese também está aqui conosco, né? Deus abençoe. Então, vamos lá, gente, pra gente poder deitar, né? Que tá frio o sangue de Jesus, né? Eu ainda vou fechar aqui a intercessão quando nós terminarmos, né? Por isso que não dá pra dormir cedo, né? Vamos fechar aqui a intercessão, amanhã tem o gabinete, reunião. Meu Deus! Mas o Senhor é conosco pra nos dar vitória. Gente, só espero que tenha água, porque não tem nada pior do que ficar sem luz e sem água. Fiquei sem os dois, sem água e sem luz. E eu tava em oração, falei, Senhor, minha bateria havia terminado. Eu falei, como eu vou fazer? Então, a gente não pôde comer em casa, ela não fazia nada em casa. Onde eu ia, eu ligava o celular, né? Eu falei, pelo menos salvar aqui uma bateriazinha. Mas Jesus é bom, tô com aqui quase 100%, né? Deus é muito bom, né, gente? Então, tá aqui conosco também, Ivana Lamosa, Sueli Martins, né? Então, nós já vamos orar, tá, gente? Pra gente poder começar. Segundo Reis, capítulos 15, 16 e 17, ok? Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, diante de tantas dificuldades que passamos hoje, Senhor, é muito bom podermos estar reunidos em Teu nome, Senhor. Que a Tua Palavra venha de encontro ao nosso coração e que todas essas coisas, Senhor, que vêm pra nos desestabilizar, entristecer, Senhor, que tudo isso caia por terra e tudo seja alinhado de acordo com a Tua vontade. Abençoa o nosso tempo de leitura, abençoa, Senhor, aqueles que hoje vão passar por cirurgia, estão internados, que a Tua mão esteja sobre todos, Pai, e que ao final nós possamos ver a vitória que glorificará e exaltará o Teu nome. Por isso, fala conosco, Senhor. Eu abençoo cada um dos nossos leitores, Pai, e peço a Tua bênção sobre a nossa leitura, em nome de Jesus. Amém. Aqui rogando, viu, gente? Pra não haver queda de luz, porque a Light ainda tá na rua chegar aqui perto de 10 horas da manhã, né? Aqui, essa minha quadra, ela foi restaurada por volta de 7 e meia da noite, mas a quadra seguinte, né? A simplesmente 10 passos da minha casa ainda estão trabalhando. Só o Senhor, né? Um acidente, um carro que bateu no posto e quase derrubou. Só Deus, né? Então, vamos lá. Segundo reis, capítulo 15, o reinado de Azarias, rei de Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Jael, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar e tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava de Ecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Segundo tudo que Amazias, seu pai havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Gente, me corrija aí, pelo amor de Deus, porque eu esqueci de marcar aqui. Me corrija aí se eu já li esse texto. Eu acho que não, né? Então, vamos lá. Vamos seguir aí a nossa leitura, tá? Que hoje é 1º de julho, então tá certinho, tá certo. Vamos lá. Agora, o verso de número 5 do capítulo 15. Quanto aos demais atos de Azarias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá. Azarias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No trigésimo ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria. Durante seis meses, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Salom, filho de Jabes, conspirou contra ele, atacou diante do povo, matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Zacarias, está tudo escrito no livro da história dos livros dos reis de Jael. Salom, filho de Jabes, começou a reinar no trigésimo ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou durante um mês em Samaria. Gente, era melhor nem reinar, né? Reinar um mês, né? Manaém, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria, atacou Salom, filho de Jabes, matou e reinou no seu lugar. Quanto aos demais atos de Salom e a conspiração que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Saindo de Tirza, Manaém destruiu a cidade de Tifiza e todos os seus moradores, bem como toda aquela região, porque não abriram o portão da cidade, eles a devastou e rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. Meu Deus! Jesus tem misericórdia. Menaém, gente, olha que coisa doida, né? Sangue de Jesus. O reinado de Menaém está no versículo 17, olha isso, gente. Desde o trigésimo nono ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menaém, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou dez anos em Samaria. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e durante todos os seus dias não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Então, Paul, rei da Síria, veio contra a terra e Menaém lhe entregou 34 toneladas de prata para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Para pagar ao rei da Síria, Menaém exigiu dinheiro de todos os poderosos e ricos em Jael, 600 gramas de prata por cabeça. E assim, o rei da Síria deu a volta e não se demorou ali na terra. Quanto aos demais atos de Menaém e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Jael, Menaém morreu e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No quinquagésimo ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menaém, começou a reinar e reinou sobre Jael e Samaria dois anos. Um reinou dez, o outro reinou dois. Todas as vezes que eles faziam o que era mal perante os olhos do Senhor, não durava. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Jael a cometer. Peca, seu capitão, filho de Rimarias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza do Palácio Real, juntamente com Argob e com Arié. Com Peca, estavam cinquenta homens dos Gileaditas. Peca o matou e reinou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Pecaías e a tudo o que fez, está tudo escrito na história dos reis de Israel. No quinquagésimo segundo ano, são cinquenta e dois anos, do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Rimarias, começou a reinar. Reinou sobre Jael e Samaria vinte anos. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Jael a cometer. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglath-Pileser, rei da Assíria, veio e conquistou Ijom. Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Hazor, as regiões de Gileade e da Galiléia, toda a terra de Naftali e levou os seus habitantes para a Assíria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Rimarias, atacou e o matou. E reinou em seu lugar no vigésimo ano do reinado de Jotão, filho de Usias. Quanto aos demais atos de Pecaías e a tudo o que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Capítulo 15, verso 32. No segundo ano, a paz, Fernanda, Deus abençoe. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Rimarias, rei de Israel, Jotão, filho de Usias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reta aos olhos do Senhor, segundo tudo o que o via e seu pai havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Jotão construiu o portão de cima da casa do Senhor. Quanto aos demais atos de Jotão e tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezinho, rei da Síria, e Peca, filho de Rimarias, contra Judá. Jotão morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Ecai, seu filho, reinou em seu lugar. Agora capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Rimarias, Acai, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acai tinha 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Jael e até queimou seu filho. Gente, que doideira! E até queimou seu filho como sacrifício. Meu Deus, que misericórdia! Segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Jael. Também sacrificou e queimou incensos nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda a árvore frondosa, seu reinado de Acai. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Rimarias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acai, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os assírios, os sírios, foram para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acai enviou mensageiros a Tiglath-Pilesé, rei da Síria, dizendo Eu sou servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra a mim. Isso é Acai mandando mensagem. Acai pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Kir e matou em Rezim. Então o rei Acai foi a Damasco para se encontrar com Tiglath-Pilesé, rei da Síria, e ao ver ali um altar, enviou o sacerdote Urias o modelo do altar, a planta segundo a qual tinha sido feita. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acai havia ordenado de Damasco. O sacerdote Urias fez isso antes que o rei Acai viesse de Damasco. E quando o rei voltou de Damasco, viu o altar, aproximou-se dele e nele sacrificou. Queimou seu holocausto e sua oferta de cereais, derramou sua libação e aspergiu sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. O altar de bronze que estava diante do Senhor, ele o tirou de frente do templo, do lugar entre o altar dele e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, ao lado norte. O rei Acai também ordenou ao sacerdote Urias, dizendo, Use este altar grande para o holocausto da manhã, para a oferta de cereais da tarde e para o holocausto do rei e a sua oferta de cereais, e para o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de cereais e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios, você deve aspergir nele. Mas o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. E o sacerdote Urias fez tudo como o rei Acai lhe havia ordenado. O rei Acai cortou os painéis dos suportes e tirou as pias que estavam em cima deles, pegou também o mar de fundição e o tirou de sobre os touros de bronze que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também por causa do rei da Assíria, retirou da casa do Senhor a estrutura coberta para uso no sábado, que tinha sido construída no templo e a entrada real pelo lado de fora. Olha só, gente. Quanto aos demais atos de Acai e ao que fez, não está tudo escrito na história dos reis de Judá, Acai morreu e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequiel, seu filho, reinou em seu lugar. Você viu quanta loucura que Acai fez, gente? Ele foi visitar o rei da Assíria e ele viu lá um modelo de altar, não era o mesmo de Deus, era dos pagãos, dos gentios. E aí ele manda recado para o seu sacerdote e inclusive manda que esse sacerdote Urias prepare tudo antes dele chegar e quando ele chega, ele abre mão do modelo de Deus para seguir o modelo dos pagãos. E é isso agora o lugar e o altar da adoração. Não o que Deus determinou, mas o que ele pegou de modelo dos pagãos, daqueles que eram idólatras. Gente, não é isso que a gente infelizmente percebe e vê acontecer? As pessoas pegando modelos mundanos e botando dentro da igreja e dizendo não, assim vai ficar melhor, assim vai ficar mais bonito. A gente não entende, gente, que tem que ser como Deus quer e não como a gente quer. Você vê que ele corrompeu o povo, ele corrompeu o sacerdócio, sacerdócio, ele corrompeu o altar, ele pegou o que é de Deus e ele disse isso tudo vai ficar para quando eu ordenar, fica aí no canto. Até a cobertura que tinha na casa do Senhor para o sábado, até isso foi retirada. Meu Deus! Vamos lá agora no capítulo 17. No décimo segundo ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséia, seu filho, filho de Elá, começou a reinar e reinou sobre Jael e Samaria nove anos. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, porém, não como os reis de Jael que vieram antes dele. Salmanasser, rei da Assíria, fez guerra contra Oséias e este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Olha isso! Ele fez coisas erradas, fez, mas diz que nem se compara ao que fez os reis anteriores. Então o rei da Assíria veio contra ele, fez guerra e ele ficou como um servo pagando tributo ao rei da Assíria. Porém, o rei da Assíria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a Sô, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Assíria, como anteriormente fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Assíria prendeu Oséias e o lançou num cárcere. Depois, o rei da Assíria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e a sitiou por três anos. No nono ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria conquistou Samaria, levou os israelitas para a Assíria, ele os fez habitar em Hala, junto a Rabó, rei de Gozã e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os filhos de Jael pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Jael e nos costumes estabelecidos pelos reis de Jael. Os filhos de Jael fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto e edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Será. De novo, eles vão idolatrar Será. E todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas queimaram ali incenso em todos os lugares altos como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a sua ira. Ou seja, aquilo que era santo, estabelecido por Deus, eles não seguiam mais. Mas eles seguiam os caminhos mundanos, adorando outros deuses, idolatrando, queimando incenso. Deus já tinha até esquecido do Senhor. O povo foi em busca de coisas que Deus odiava. E servir os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito, não façam estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e Judá por meio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo, voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês, que lhes enviei por meio dos meus servos os profetas. Porém, eles não quiseram ouvir. Se tornaram obstinados e foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estatutos e aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Porque Deus primeiro adverte. seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Lodebar. Não é lugar do que não é nada. Seguiram as nações que estavam ao redor deles dos quais o Senhor lhes havia ordenado que não imitassem. Por isso, gente, a gente não pode imitar as coisas do mundo e trazer para dentro da igreja e dizer, não, mas é porque Deus mudou, não tem problema nenhum. Olha aí, hein? Olha a advertência. Verso 16. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, dois bezerros, fizeram um poste da deusa Será e adoraram todo o exército dos céus e serviram a Baal. Também queimaram o céu... Olha isso, pior de tudo, né, gente? Queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifícios, porque era muito comum os deuses dos outros povos pedirem sacrifício humano. Muitos desses deuses que exigiam isso, principalmente Baal exigia isso, era uma prática do mundo, mundana, e Deus não exigia isso, o que Deus exigia era o sacrifício dos animais, tinha até quais seriam os animais, a quantidade de animais por família, caso a família fosse pequena, porque Deus é justo. Mas eles queimavam seus filhos e suas filhas como sacrifício, deram-se a prática de adivinhações e acreditaram em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira do Senhor. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, pelo contrário, andaram nos costumes que Israel introduziu. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu, os entregou nas mãos dos espoliadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele separou Israel da casa de Davi e eles fizeram de Jeroboão filho de Nebate o seu rei, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Israel cometeu um grande pecado pela influência do rei Jeroboão. Assim os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido e nunca se afastaram deles até que o Senhor afastou Israel da sua presença como havia falado pelo ministério de todos os seus servos os profetas e assim Jael foi levado cativo da sua terra para a Síria onde permanece naquele caso lá até o dia de hoje. Agora verso 24 O rei da Síria trouxe gente da Babilônia de Cuta de Ava de Ramate de Sebarvaim e os fez morar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Jael tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades a princípio quando passaram a morar ali não temeram ao Senhor então o Senhor mandou para o meio deles leões leões que mataram alguns do povo por isso disseram ao rei da Síria os povos que o Senhor o rei transportou e fez habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir a Deus o Deus daquela terra e por isso ele mandou leões para o meio deles os leões estão matando aquelas pessoas porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra então o rei da Síria mandou dizer levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá que ele vá fique morando lá e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra e assim um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel e lhes ensinava como deviam temer a Deus você vê que Deus não perde gente percebeu isso parece que acabou parece que chegou ao fim parece que nada mais tem jeito e Deus vai lá né e suscita do que está morto ele vai suscitar uma vida uma esperança verso 29 porém cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava os puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito os da Babilônia fizeram Sucote Benote os de Cuta fizeram Nergal os de Ramate fizeram Azima os Aveus fizeram Nibás e Tartac e os Servitas queimavam seus filhos a Adrameleque e Anameleque deuses de Ser Varvaim mas adoravam também o Senhor olha a bagunça gente olha a bagunça é por isso que a gente não aceita ecumenismo né pega daqui pega de lá pega de acolá mistura tudo e está tudo certo não está não gente porque Deus é Deus zeloso Deus é Deus zeloso e coisas ruins acontecem quando a gente quer misturar outros deuses com o nosso Deus que é único e verdadeiro né ontem mesmo foi ontem não foi sábado que houve a festa semestral de aniversário da sociedade de mulheres havia muitos convidados e um casal convidado que se casou na minha igreja central de Nova Iguaçu eles falaram me contaram ali em alguns poucos minutos eles falaram nós fomos daqui por muitas décadas até que começaram a acontecer coisas aqui pastor que não é certo no meio cristão evangélico eles falaram até padre pregou na nossa igreja na igreja central de Nova Iguaçu houve contaminação no altar já ninguém reconhecia ser uma igreja evangélica tinha velas elas eram acesas e só podia apagar aquelas velas né os membros fundadores mesmo que estivessem extremamente doente nenhuma pessoa outra qualquer poderia apagar irmãos aí a gente entende quando o peso da mão vem né e esse casal testemunhou e disse assim e nós vimos pouco a pouco essa terra aí morrendo a ponto de quase não ficar mais ninguém meu Deus com Deus não se brinca com Deus não se zomba gente que loucura isso ela disse quando começaram essa história de ecumenismo aqui dentro eu e minha família fomos embora daqui porque não podíamos entender isso aceitar a gente está vendo isso acontecer aqui ó o texto verso 29 ele tem por nome culto misto dos samaritano agora eu entendo gente o tamanho da minha luta ali agora eu entendo quando Deus deslimpa meu altar purifica a minha terra exatamente Vânia você você foi minha discípula em Pilares né você sabe que trabalhei com libertação toda a minha vida né demoníaco como é que você vai pegar o altar de Deus e dar a outros deuses você vai colocar ali sacerdotes idólatras porque nós seguimos a Cristo e somente a Cristo nós não servimos a outros deuses né então colocava um padre pra pregar sangue de Jesus tem poder eu não estou falando gente de qualidade de ser humano eu não estou falando de pessoa ser humano entende eu estou falando da idolatria por trato ser humano né eu não sou ninguém pra julgar e dizer se vai pro céu e esse não vai pro céu eu sempre digo Sônia Pimentel minha testemunha que nós podemos nos surpreender quando chegarmos no céu podemos nos surpreender mas é terrível a gente ver um lugar que é de Deus um altar que é pra Deus consagrado pra Deus virar essa bagunça aqui ó virar essa bagunça ou tinha o altar de Deus mas também tinha o altar da Babilônia né que fizeram pra a entidade Sucote Benote e assim vai dizendo todas as demais entidades Deus é único final de conta Ele é Deus todo poderoso e criador do universo e de tudo que existe né e o texto ainda diz aqui no verso 32 mas adoravam também o Senhor constituíram como sacerdote dos lugares altos homens tirados do meio do povo os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos e assim eles adoravam ao Senhor não era aquela linha geracional de sacerdote era o que eles queriam gente não é assim quantas denominações inclusive evangélicas não tem chamado vamos consagrar agora é pastor por isso eu tenho todo respeito pela igreja metodista que temos uma formação sacerdotal né nós temos que estudar eu na minha época estudei cinco anos né mais dois anos de probatório se houver necessidade aumenta para mais dois anos de probatório isso aí vai nove para ser pastor metodista não é que acordei ah você vai ser pastor você tem um chamado e vem alguém derrama o óleo na cabeça e pronto não amados e ainda assim com todo zelo e cuidado isso não é garantia isso não é garantia de que você possa ser uma pessoa reta diante de Deus eu quando escutei isso no sábado eu fiquei de queixo caído e aquela casal né disse assim pra mim quanto tempo a senhora tem neste lugar eu falei dois anos e dia quatro agora vai fazer seis meses aí eles falaram assim e quanto tempo tem toda essa obra feita aqui eu falei mais ou menos dois anos e três meses e como conseguiu fazer isso tudo em obediência a Deus não é porque tinha dinheiro guardado porque não tinha não é porque tinha recurso porque também não tinha entendeu simplesmente obedecendo a Deus e dando a Deus o lugar de honra dele o lugar de honra de Deus o primeiro lugar mas não é triste a gente ouvir isso gente que no altar do nosso Deus o economismo prevaleceu padres né pregaram naquele altar o que que é isso gente o que que é isso né meu Deus aí a gente entende né porque Deus está limpando a terra é isso aí gente vamos lá verso 33 e assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses segundo os costumes das nações do meio dos quais tinham sido trazidos qual foi a estratégia do rei a gente bota dentro de Samaria vários povos vários povos vários deuses várias culturas e ali mescla tudo bagunça tudo e acabou a história isso era uma estratégia demoníaca né e aí o verso 34 diz até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes não temem o Senhor não fazem segundo os seus estatutos e juízos nem segundo a lei e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó a quem deu o nome de Israel ora o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes havia ordenado o seguinte não temam outros deuses não se prostrem diante deles não os sirvam nem lhes ofereçam sacrifícios mas temam o Senhor que os tirou da terra do Egito com grande poder e com o braço estendido prostrem-se diante dele e a ele ofereçam sacrifícios tenham o cuidado de observar todos os dias todos os dias os estatutos e os juízos a lei e os mandamentos que ele lhes deu por escrito não adorem outros deuses não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses mas adorem o Senhor seu Deus e ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos ou seja seja fiel a Deus e é Deus quem destrói os teus inimigos eles porém não deram ouvidos a isso e continuaram a fazer segundo o seu antigo costume assim estas nações adoravam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura como fizeram seus pais assim fazem também os filhos seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje meu Deus para você ver amados como pai e mãe é totalmente referência né é totalmente referência muitas casas hoje estão destrambelhadas porque pai e mãe não está mais sendo referência é do tipo cada um por si e Deus por todo você que tem parecido com a minha idade dos 61 anos você sabe que no passado o que pai e mãe diziam era lei né eu nunca nunca tive a minha mãe perguntando você quer essa cor de roupa você quer esse vestido o que você quer comer o prato ia para a mesa e a gente glorificava a Deus porque tinha o pão de cada dia e fresco né a gente aprendia a agradecer a Deus né então hoje a gente vê uma bagunça porque as culturas né elas vão entrando na vida das pessoas e as pessoas param de ouvir o que Deus está falando e param de obedecer a Deus né e acham que está tudo bem não um pouquinho eu sirvo a Deus um pouquinho eu sirvo ao diabo um pouquinho eu sirvo a cultura um pouquinho eu sirvo aos mandamentos de Deus gente meu Deus não é assim de Deus não se zomba tudo que o homem semear o homem colherá amém então que nós possamos né guardar a palavra de Deus no nosso coração como disse Davi para não pecar contra o Senhor amém ai meu Deus é verdade é Catarina o olhar falava o olhar falava minha mãe olhava de onde ela olhava a gente já sabia que ela estava olhando e a gente já sabia se estava certo ou se estava errado gente isso isso não é medo isso é respeito hoje a gente não vê mais respeito não vê a gente vê filhos totalmente sem direção e pai e mãe nem sabem o que está fazendo por quê? porque você viu que Jeroboão implantou gerações anteriores já está aqui no neto dele no pubisneto e a terra continua fazendo o que é mal perante o Senhor meu Deus então gente amanhã amanhã nós lemos segundo reis capítulos 15 ao 17 aí você vai dizer agora vamos continuar a história não, não vamos continuar a história como é uma leitura cronológica nós vamos para Oseias amanhã tá bom? você já deixa marcadinho aí porque Oseias está aí tá gente? é só você procurar que você vai achar amém? amém é isso Zilpa Zilpa também criou só no olhar matou alguém? não, não matou se tornou pessoas de bem se tornou pessoas abençoadas não, não pode diz os psicólogos não pode dizer não para filho aí a gente tem aí filhos drogado craqueiro enchendo as praças engraçado nenhum psicólogo vai lá agora dar jeito mas fez-se perder toda uma geração né toda uma geração se perdeu porque não podia não podia disciplinar não podia falar porque não desenvolveria né a autoestima não não desenvolveria uma capacidade daquela criança Jesus Cristo imagina minha mãe era uma mulher durona né uma mulher que era semi-analfabeta vinda da roça né tinha uma mente incrível mas era uma mulher firme falavam não para Dona Carmen para você ver uma coisa e olha se ela tivesse que fazer tudo de novo eu dizia faz direitinho mãe como a senhora fez que foi perfeito né porque se eu não me perdi foi porque o fundamento que ela me deu que é Cristo foi o que norteou meu caminho a minha vida e é isso que nós temos que fazer no interesse que o mundo fale gente nós servimos a Deus se as pessoas lutam por seu direito de liberdade de escolha liberdade de expressão liberdade liberdade eu tenho o direito de pegar minha liberdade de servir a Cristo de todo meu coração alma e espírito amém e você também né então que em nome de Jesus nós possamos dar fundamento a nossos filhos aos filhos dos nossos filhos até mil gerações porque é isso que vai trazer sobre a terra alguma esperança amém gente vamos então orar nós vamos orar ainda vamos orar aqui pelos enfermos né e vamos orar pelo irmão Ornaldo que é esposo da irmã Marils aqui da minha igreja os médicos ainda não chegaram a um diagnóstico estamos orando por ele orei também de madrugada né e vamos seguir orando porque o que vence o mundo é a nossa fé então vamos seguir orando amém vamos lá gente oremos ao Senhor Pai querido Pai amado quero te agradecer por uma geração que deu ouvidos ao Senhor que nos fundamentou na palavra e nos fez entender que tu és a rocha que nos sustenta e nós queremos profetizar aqui Pai que nossos filhos e os filhos dos nossos filhos também estarão fundamentados na rocha em nome do Senhor Jesus Cristo por isso livra-os Pai da corrupção moral da corrupção espiritual livra Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo e em nome de Jesus salva nossa família Pai tu és o único Pai que pode redimir a nossa alma e redimir a nossa família temos uma aliança com o Senhor que não se quebra então Senhor toma nossa família cura salva liberta em nome de Jesus Cristo toma os que estão enfermos que a enfermidade fuja vírus virose no pulmão nos ossos da face Senhor em nome de Jesus traga cura Senhor em nome de Jesus Cristo seja com nossos filhos nós estamos decretando aqui agora nós estamos em concordância que todo espírito de rebeldia todo espírito de rebelião toda dura serviço que não quer se inclinar diante de Deus não prevalecerá sobre a nossa família não prevalecerá porque o nosso coração está inclinado diante de Deus e se está inclinado o nosso coração o coração da nossa família também está em nome de Jesus Cristo então tira a escama dos olhos abre os ouvidos para que ouçam mas traga o Senhor para a tua presença em nome de Jesus Cristo nós estamos determinando que nossa casa ela está blindada contra o ataque de Satanás blindada contra essa infiltração demoníaca que vem para matar roubar e destruir Senhor toma nossa família nas tuas mãos e salva Pai em nome do Senhor Jesus Cristo todos nós estamos em concordância nossa família não vai ficar no Egito a palavra diz que ninguém ficou no Egito não vai ficar da nossa família uma unha no Egito Senhor nós estamos determinando Deus a salvação de cada um deles em nome de Jesus Cristo longe ou perto aonde eles estiverem que eles sejam alcançados pela tua maravilhosa graça e haja salvação em nome de Jesus Cristo inclina o coração deles para que eles ouçam a sua voz e voltem-se para ti Senhor em nome de Jesus meu Pai toma vida também do irmão Ornaldo nas tuas mãos esposo da irmã Senhor Alzeny cobre ele com teu sangue Senhor os médicos não deram diagnóstico ontem falavam de AVC hoje não sabiam que diagnóstico dá então muda esse diagnóstico Senhor em nome de Jesus que ele saia dali bem restaurado e se há algo ali oculto escondido que os médicos anteriores não souberam nem perceberam revela o que está oculto escondido mas vai age ali na vida dele Pai por amor do teu nome em nome de Jesus Senhor que os enfermos sejam curados que os cativos sejam libertos Pai em nome de Jesus Cristo seja com as crianças que estão enfermas meu Pai em nome de Jesus toma a vida do Pedrinho nas tuas mãos restaurando todo o seu sistema respiratório enfermidade fuja doença sai em nome de Jesus Cristo toda a casa seja coberta pelo sangue de Jesus onde o inimigo não pode penetrar Senhor eu estou em concordância com teu povo aqui neste lugar orando pela família pelos amigos pela casa orando pelo nosso bispo para que ele seja blindado Senhor blindado em nome de Jesus Cristo contra todo o ataque na saúde dele Senhor em nome de Jesus Senhor toma cada um cada um cada pessoa nas tuas mãos e age não é merecimento Deus é convicção da tua graça que cura que salva que liberta Senhor a tua palavra diz que aonde abundou o pecado superabundou a graça de Deus então aonde havia pecado na nossa família pecado geracional pecados Senhor Deus não confessados que possa superabundar a tua graça e haja grande salvação eu oro em concordância Senhor com teus filhos e filhas em nome de Jesus Cristo pedindo milagre sobrenatural basta uma gota do teu sangue percorrendo todo o nosso corpo do alto da cabeça a planta dos pés e seremos curados Senhor eu estou em concordância com meus irmãos irmãos que sejam curados que sejam libertos e que haja grande salvação a palavra está ligada na terra ela está ligada no céu que ela se cumpra em nome do Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus amém e amém amém gente Deus abençoe sua vida acredite eu não quero nem saber os recados de Satanás eu não quero nem saber se ele está acampado a nossa visão é como de Elias como de Eliseu olhe os exércitos celestiais que estão ao nosso redor e o Senhor é quem nos livra e ninguém pode livrar como o Senhor não é gente creia amém Deus abençoe sua vida Deus te guarde te dê uma noite de paz traga minha água de volta porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Deus abençoe Vilar Deus abençoe Sônia Martins fiquem com Deus ó a paz do Senhor Deus abençoe Fatinha Helena Deus abençoe Marisa Deus te abençoe se você gostou do nosso vídeo não se esqueça de deixar o seu like inscrever-se em nosso canal e se quiser pode ser também membro do nosso canal e se inscrever-se